Silêncio aí pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje aqui, hein? Aliás, só um minutinho aqui, deixa eu falar com os pais de vocês aqui, hein? Galera, se você curte esse tipo de vídeo aqui, já deixa o like aí e não esquece que vocês sabem o trabalho que dá pra fazer esse vídeo aqui, hein? E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui embaixo e vamos voltar aqui pra aula. É isso aí galera, nada aconteceu aqui, hein? Vejo alguns alunos novos aqui, alguns antigos que faltaram, né? Novidade. Não acredito, Magralim, puta que pariu! Opa, pera aí, quem é você? Eu sou eu. Eu quem? Chega e não cumprimenta ninguém. Que monte, tudo. Firmeza total, mas isso aqui não é baile de fantasia, não. Antes de tudo, é uma escola. Lá que é de gracinha e fala logo quem é você. Eu sou eu, mano, brau. Engraçadinho, isso foi ideia de quem? Morri. Me levanta a cabeça, truta. E deixa longe dessas três. O brau já não tem juiz, você ainda fica inventando essas coisas, hongria? Mano, não tem como explicar. Tipo, bater uma sintonia, sabe? Não sei que droga que você está usando, não. Mas é melhor parar, viu? O Danellis vinha hoje também, mas já está enrolando. Deixa eu mandar um áudio aqui. Pô, onde você está, meu filho? Beleza. Fechou. Está chegando, então vamos continuar aqui, hein? Tocou a campainha prima. Tocou não, louco? Vem alguém lá, quem é quem? Aonde? Desapareceu. Ué, é o Danellis? Desculpa qualquer coisa. Pode entrar, afim, está com vergonha por quê? A sexta-feira começou com tudo. Pé descalço e poeira. Ué, é verdade, por que você está descalço? Me diz qual que é do B.O. Assalto, certeza. Roubaram o tênis do Dan, já roubaram o tênis de uns três moleques aqui. Isso que é foda. Nem me fale, brau. Bandido tem que morrer mesmo. A molecada tem que aprender. Aí ninguém guarda o revólver. Vida louca. Pô, brau, aqui na sala é proibida a arma de fogo. Mas na rua não é não. Melhor não brincar. Você prefere dormir na cadeia. Brau, acorda. Você toma juízo. Pra quem toma juízo. Não piora as coisas não, por favor. Eu vou ficar em off. Pode entrar, Dan, mas limpa os pés. No tapete da sala. Desocupando o meu lugar. Preciso de tão pouco pra sorrir. Fora do lugar. Não sabe o meu passado. Avisei pra vocês. Fica à vontade. Opa, que bagunça era essa aí, Danellis? Parabéns pela atitude em Hungria. Pra evitar bagunça aqui, o cara já cedeu o lugar. É isso aí. Sua nota hoje vai ser 10, hein? O resultado do final do jogo. Aprendeu. Isso aí. Também tô orgulhoso de ver você ralando, viu? Tem três dias que eu passo lá na frente do hospital. Você tá lá ralando firme e forte, ó. Eu sou paciente. Poxa, então retira o que eu disse. E o que você tem que ser? Andar em tanto assim no hospital? Com a ressaca do caralho. Eita lasqueira. E você, Danellis? Fiquei sabendo que tá ralando como telemarketing. Tá gostando? Nem quem já liga pra saber do plano. Imagino mesmo, ligação o dia inteiro, hein? Alguém peidei, não sei quem fui, hein? Só tem ceboso nessa sala aqui, hein? Pra gente finalizar a aula aqui, a última pergunta pra fechar com chave de ouro, hein? Deixa eu ver aqui pra quem que eu pergunto. Danellis? Precisava ter levantado, não, mas vamos lá. Qual o nome da moeda utilizada no Brasil? Ué, bravo, não tô te entendendo não. Por que você tá tão preocupado? Tá querendo responder? Tá empolgado, hein? Será que vai tirar nota maior que a da Hungria? Então responde, qual o nome da moeda do Brasil? Pelo amor de Deus! Já sabe sua nota, né, bravo? Vou te dar um 5 pra não te desanimar. Tão liberado, vaza? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal ainda, clica no botãozinho aqui embaixo e inscreve-se. Comenta aí o que você achou do vídeo. Não esquece o like. O YouTube não tá notificando todos os inscritos, galera. Ele tá dando preferência pra aqueles que interagem com o canal, que deixam o like. Então vamos ajudar aí, hein? Vamos bater 200 mil inscritos. Já compartilha esse vídeo aqui com amigo, namorado, namorada, cachorro, papagaio. Já manda pra todo mundo que você conhece, hein? E fechou, é nóis. Valeu!